Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado Um amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Malesés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três meses diante do espelho Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia serem escada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi A arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha Vi o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li o símbolo sagrado de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos fraguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu fiz Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na caverna Eu bebi vinho com as mulheres na taberna E quando a pedra despeitou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu estou mentindo Eu tiro o meu chapéu Eu sim Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não por quê? E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais